Será divertido o espetáculo. Cada mulher deve pertencer a um só homem. Já que para mim você não tem utilidade, parei a gentileza de livrá-la do pecado de precisar de outro homem. Do que lhe vale a vida se não podes ter um filho para a continuidade do teu sangue? Não mais será um empecilho para que seja consumada a única verdade existente. Teresinha será minha. E de suas entranhas prosseguirá a minha geração. Terei a honra de vê-la morrer diante de mim. Pena, você me parecia tão diferente. Agora está aí. Na aflição angustiante da morte. Só porque não pode gritar. Nesse instante deixas de pertencer-me para converter-se em amante da morte. Foi um belo espetáculo. Obrigado. Vamos tomar providências para que o doutor cuide bem de você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.